Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje nós vamos falar sobre... Processo geral de divisão de um segmento. Pessoal, nós já vimos que podemos dividir um segmento utilizando a mediatriz. Só que a particularidade da mediatriz é dividir um segmento apenas em duas partes congruentes, ou seja, iguais. Mas, através deste método, nós iremos aprender a dividir um segmento em quantas partes forem necessárias. Divida o segmento AB em três partes iguais. Com a abertura qualquer do compasso, nós vamos colocar a ponta seca no ponto A e vamos definir um arco para cima. Ainda com a mesma abertura, vamos colocar a ponta seca no ponto B e definir um arco para baixo. Com a mesma abertura, nós iremos colocar a ponta seca na interceptação do arco com o segmento, que é esse ponto aqui, e vamos definir mais um arco no arco anteriormente traçado. Agora, é só unir o ponto A com a interceptação do seu respectivo arco, definindo uma semirreta para cima. E unir o ponto B com a interceptação do seu respectivo arco, definindo uma semirreta para baixo. Na semirreta de extremo A, nós temos um ponto aqui, e na semirreta de extremo B, nós temos um ponto aqui. Com o compasso, nós iremos pegar essa medida do ponto A até esse outro ponto, e vamos definir o número de divisões do segmento AB. Se for três divisões, então serão três segmentos. Se for quatro divisões, quatro segmentos. Se for cinco divisões, cinco segmentos. E assim por diante. Voltando, então, nós vamos pegar a medida do ponto A até o ponto definido na semirreta, e vamos definir agora mais dois segmentos. Vamos fazer esse mesmo processo na semirreta de extremo B. Agora, nós iremos unir esses pontos. Feito isso, nós dividimos o segmento AB em três partes iguais. É isso aí, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima!